Música Um verdadeiro mar de solidariedade Uma sala abarrotada com cestinhas e dentro delas muitos itens para as crianças da escola 9 de março na estrada Santa Catarina, quilômetro 7 do bairro Tinga Mais uma grande ação da campanha Torcedor Solidário, promovido por torcedores do Joinville Esporte Clube O portal Joinville veio até a rua Santa Catarina, quilômetro 7, um local que de repente talvez você nem conheça Mas aqui fica a escola 9 de março, cuja diretora Maria Eliane Cunha está do meu lado Professora, uma escola numa região bastante especial da cidade, né? Sim, é uma região privilegiada pelo verde, ela é diferenciada das demais e aqui a comunidade também é diferenciada Uma comunidade que participa da escola, nos ajuda, pais comprometidos, isso tudo faz com que a aprendizagem cresça e que a gente possa ter sucesso E a estrutura da escola aqui, quais séries que atende, quantas salas são, quantos alunos? Nós atendemos aqui da educação infantil até o quinto ano, então são crianças de 4 a 11 anos O que a senhora enxerga uma campanha como essa envolvendo o time do Joinville Esporte Clube, a torcida, até uma escola levando brincadeiras, levando nessa questão da Páscoa, por exemplo? A gente sempre fazia Páscoa para as crianças, nós não deixamos passar em branco essa data Sempre com alguma festividade eles sempre levam algo para casa Mas a gente não tinha a... como é que eu posso dizer, nós não sabíamos a dimensão desse projeto Nós somos escolhidos entre três escolas, que como é que funciona? A outra escola indicou a minha escola e a gente mandou a história da escola E através da história de vida dessa escola eles escolheram a 9 de março Nós podemos ver nos murais que fizeram trabalhos também sobre esse tema E foi trabalhado a semana para preparar as crianças Trabalhamos a semana passada, essa semana que foi curta, foi só dois dias, né? Trabalhamos com eles o projeto da solidariedade O que é a solidariedade? O que é ajudar o próximo? Então esse projeto acabou gerando mais aprendizagem Isso que é importante, né? Que não é só uma festa onde se ganha chocolate e acaba por aí Quase 140 crianças da escola passaram um dia muito especial Brincaram, fizeram muitas atividades, ganharam brindes, lanche E puderam estar muito próximos dos jogadores do Jack Como o volante Gleidson e o goleiro Jonathan Gleidson, você que é o reconhecido por ser um carregador de piano do time Enfrenta atacante, zagueiro Como que é enfrentar essa criançada aqui te marcando, fazendo a marcação cerrada? Acho que é bem mais fácil, né? A gente sabe que eles estão aqui É pela felicidade deles e a gente está muito bem Gratificante de estar marcando essa presença aqui E de poder estar levando um pouco de alegria a esses torcedores pequenos Que muitas vezes não tem nem oportunidade de ir ao estádio O Joinville, ele está numa ascensão, agora numa série B O que você acha que representa para essas crianças ter um jogador de uma série B Que eles estão acostumados a ver na televisão, ver no campo De repente ver pessoalmente Isso se acontecesse com você quando você era pequeno O que seria o Gleidson hoje? Rapaz, é uma criança muito feliz, né? A gente sabe que quando a gente tem jogadores assim Que a gente não tem muito contato Só visualmente pela TV mesmo A gente sabe que quando você chega próximo deles assim É bastante gratificante Tem horas que você não sabe nem o que fazer Mas eu sei da felicidade que eles estão sentindo Eu já passei por isso já Eu tenho certeza que graças a Deus aí Deus também deu essa oportunidade de vir aqui Para poder levar um pouquinho de alegria para isso O João está estreante do Jack no último jogo com 20 anos Você tem quase a idade da criançada aí, né, João? É, né, quase a idade delas, né Ficar lembrando assim das crianças E a gente volta um pouco tempo atrás Nosso tempo de escola também, cara É muito legal estar aqui com essas crianças aqui Que cada dia mais dá alegria para a gente Lembrou um pouquinho de São Miguel aqui agora? Lembrou, lembrou Lembrei da minha escola lá onde eu estudava Lembrei dos meus amigos também lá Onde passei uma infância muito boa Principalmente depois do jogo de domingo Você é um grande ídolo dessa criançada Qual a emoção maior? A estreia no time profissional do Jack Ou vir aqui sentir esse calor das crianças? Bom, as duas foram emoções muito grandes para mim Tanto na estreia como estar aqui presente com essas crianças aqui Que as duas coisas me dão muita alegria mesmo E é o mínimo que eu posso fazer para essa criançada aí Porque a gente é ídolo deles A gente fica feliz mesmo de receber esse carinho das crianças Desde pequenos, os meninos já vestem a tricolor e sonho Um desses beneficiados, um torcedorzinho solidário Como que é teu nome? Guilherme Quantos anos? Dez Costuma ir no jogo do Jack então? Dez Bastante? E como que foi ver aqueles jogadores que você via lá no campo jogando Ver agora pessoalmente, pegar autógrafo deles? Incrível Essa escola aqui para mim é perfeita Você deu uma vontade, deu uma vontade de ser jogador de futebol mais ainda agora? Muita E em que time que você vai jogar? No Jack Os números deste ano, felizmente, foram os melhores possíveis Nós temos uma cesta com 58 itens Entre chocolate e ovos, né? Por exemplo, o ovo não tinha ano passado, né? Que faz volume, né? E ano passado a gente teve 13 itens dentro da cesta Esse ano, 58 Isso mostra que o pessoal está cada vez mais participando E dando valor para essa campanha Torcedor Solidário Olha, a partir da hora que tu faz um trabalho sério A partir da hora que tu mostra que aquilo que tu está fazendo é sério O pessoal acredita mais, né? Fica mais fácil Isso Com relação às crianças São mais de 100 crianças aqui nessa escola, né? É, em torno de 140 alunos mais ou menos É uma região também bem especial da cidade Aqui um pouco distante até E realmente esse contato É... Numa festa diferenciada com os jogadores do Jack Deve ser um momento especial para eles também Sim, é uma comunidade carente assim também A gente procura sempre chegar dentro dessa linha, né? E terminando esse processo da Páscoa Agora... Agora pensar no Natal A campanha continua O futebol solidário continua A arrecadação continua Tudo continua Agora começamos o projeto Natal Solidário Que começa amanhã Daí... É por aí Continua o futebol, o PES As nossas campanhas Os nossos eventos, né? Para arrecadar Sempre tentando caminhar dessa forma aí A luta continua, né? Um processo formiguinha, mas andando Um dia Mais do que especial Um dia De solidariedade tricolor Thank you Mais do que required